A vadiagem eu deixei, não quero mais saber Arranjei outra vida, porque deste modo não se pode viver A vadiagem eu deixei, não quero mais saber Arranjei outra vida, porque deste modo não se pode viver Eu deixei a vadiagem para ser trabalhador Os malandros de hoje em dia não se pode dar valor Ora meu bem, diga tudo o que quiser Eu deixei de ser vadio por causa de uma mulher A vadiagem eu deixei, não quero mais saber A vadiagem eu deixei, não quero mais saber Arranjei outra vida, porque deste modo não se pode viver A vadiagem eu deixei, não quero mais saber Arranjei outra vida, porque deste modo não se pode viver Quando eu saio do trabalho, pensativo no caminho Que saudades do meu tempo, que saudades do meu fim Mas chego em casa, é carinho sem ter fim Vale a pena ser honesto, pra poder viver assim A vadiagem eu deixei, não quero mais saber Vadiagem eu deixei, não quero mais saber Vadiagem eu deixei, não quero mais saber